Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Akin, mas prazer ter vocês comigo, vem comigo, que tem algumas coisas aqui, olha só Antes, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, que vai ser um prazer ter você comigo, tá certo, galera? Galera, é o seguinte, estamos fazendo dinheiro, muito bem, obrigado, tá? Então chegou a parte de nós começarmos a colonizar de fato O problema é que eu não tenho a tecnologia pra isso Nós estávamos justamente com várias tecnologias aqui colocadas já E eu estou focando aqui um pouquinho numa tecnologia militar também, tá certo? Por que eu tô lag? What the hell? O jogo não tinha dado lag até agora Peraí, o que que tá rolando? Sinceramente não sei, alguma coisa tá me dando lag aqui Expedited Civilian Chips, maravilhoso, maravilhoso, isso que é muito bom Vou mostrar pra vocês o porquê daqui a pouco Tá, deixa eu sair dessa tela aqui Talvez aqui melhore? É, era exatamente isso, não sei porquê Tem vez que o jogo aqui ele simplesmente te dá lag Ah, tá Expanded Constructions De Constructions Eu vou aumentar isso aqui justamente pra melhorar nossos Mal Spaceport Nossas Constructions Yards, coisas desse tipo Então, deixa aí E vamos botar grana, porque a gente tem grana Então vamos utilizar essa grana E... Deixa eu olhar uma parada aqui A gente achou esses caras aqui, né? Isso aqui de fato é uma facção agora Uma facção que tá problemática, eu diria Não, é uma guilda mercante É uma guilda mercante É uma guilda mercante Não é uma facção exata É simplesmente uma guilda mercante A gente não vai fazer esse cara ficar feliz com a gente Complicado isso aqui, galera Eu diria mandar uma grana pra ele pra tentar fazer ele feliz, né? Vamos mandar aqui, vamos ver Mandei uma grana Melhor em cinco Ah, não, não rola Não adianta mandar dinheiro pra esses caras Eu acho Pera Agora que a gente mandou a grana Deixa eu... Tentar oferecer algum tratado Não dá, né? Não dá É, realmente não dá Ele não quer fazer Tá bom, eles, olha eles Ok Nós descobrimos alguma coisa aqui O que tem esse? Que recurso é esse? Eu não lembro desse recurso Natahan Incense Ah, os incensos agora são assim Legal A gente já tá minerando aqui? Não, isso aqui é uma nave de exploração Ok Beleza Dá desmise isso aqui E a galera gostou do meu gift Tá tranquilo, né? Legal Deixa eu só ter certeza, galera Que todos os piratas gostam de mim É sempre bom Ter isso em mente Deixa eu ver Protect, protect, protect Ok, de fato eles estão gostando de mim Esse cara aqui já tá neutro em relação a mim Interessante Tratado de não agressão Não conseguiria, né? Quase consigo, na real Quase consigo, na real Tratado de não agressão Eu acho que eles têm que ter 10 Em relação a mim Pra gente ter um tratado de não agressão Galera De fato, construí o Space Port A Research Station aqui, ó Ela nos deu bônus de pesquisa, tá vendo? Então sim, eu posso conseguir mais alguns lugares dessa forma O problema é que eu vou ter que olhar um por um Isso é uma porcaria Isso aqui é sobre... Ah, 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 ah Ainda bem que eu vi aquilo ali Aquilo ali é o nosso resort, certo, galera? O que que acontece? Nós podemos adicionar um new aqui agora Tem várias coisas aqui pra gente adicionar Medium Mining Ship A gente já não tinha feito uma Medium Mining Ship Bom, aparentemente não, né? Não, só tem um Small Mining Ship Eu chamei de Miner Tá Então vamos lá Medium Mining Ship Eu vou adicionar esse cara Eu jurava que esse cara tava aí, mas tudo bem Ah, eu quero chamar ele de Miner Medium M Mais de M1 Isso tá ok Ele é Medium, né? Miner Traço M Traço 1 Pronto Melhor assim E vamos lá Eu quero Basic Command Center Daí nós vamos colocar Esquema de... Na verdade, crua a gente coloca daqui a pouco Vamos colocar dois cargos bens aqui Interessante Duas células de combustível Talvez uma terceira I don't know Cruise System Nós vamos precisar de pelo menos uma Talvez duas Vamos ver daqui a pouco Nós vamos precisar aqui de Provavelmente dois Fission Reactor Provavelmente um Energy Collector E um Large Mine Certo? Isso aqui é a base, né? Adicional do negócio Vamos colocar um Vamos colocar aqui dois Ions Ah, não consigo colocar outro Direcional Ah, que porcaria Tá bom, vamos colocar Ion Esse cara não precisa ter Direcional Trouxe Direcional Trouxe Geralmente você tá Você quer para as suas naves militares Ah... The Flight Generator Standard Armor Tá ótimo Sensor de proximidade Esse negócio aqui já tá grande E aí? E você tá sem Hyper Drive E aí? Não, tamo bem Estamos bem Pior que você tá grande Eu nem coloquei muita coisa em você Véio do céu Vou tirar um cargo bem aqui Porque Não vejo isso aqui funcionando Com dois cargos bens E tá tudo bem Um cargo bem é o suficiente Só que agora Esse Hyper Drive aqui Tá dando uma quebrada Static Energy Tá ok Cara, tá assim Passou um pouquinho Se eu tirar a armadura Dá? Dá Ele tá falando aqui Que o Mano Vrinho tá ruim Ah... Ah, isso aqui tá errado Eu quero Do Not Engage Evade E se retirar quando for atacado Não Quando tiver um inimigo perto Você já se retira Ah, quando for atacado Vai Quando for atacado Você retira É isso Certo? Certo Tá ótimo, galera Isso aqui é uma boa Miner Gostaria que ela Gostaria de colocar mais coisas Né? Mas simplesmente Eu não tenho espaço Eu atingi meu espaço máximo Aqui de 447 Tá vendo? De 450 Tá ok Salve isso aí Então Miner M A gente vai utilizar essa agora Seria interessante Aposentar Essa Miner Não seria Acho que seria Talvez I don't know Deixei Enfim Vamos lá Small Colonial Ship A gente já vai Não dá pra fazer uma Small Colony Na verdade Porque a gente não tem um módulo de colonização Daqui a pouco a gente faz E agora eu tenho o Passenger E eu tenho a Fuel Tank A Fuel Tank eu já posso fazer uma A gente vai fazer uma Mas vamos fazer a Small Passenger primeiro Que é o cara que a gente queria aqui O tempo todo Vamos lá Command Center Ok Vamos botar aqui Um cargo bem Duas células de combustível O esquema de passageiro Space Reactor Commerce Center talvez Acho que não dá Não vai dar pra colocar não Vou colocar aqui Um Energy Collector E um Skip Drive Perfeito A gente coloca aqui Ion Energy Ion Engine Perdão Coloca aqui os Deflector E Standard Armor Bem como O sensor de proximidade Faltou O Crew Basic Crew Cadê? Vem, cadê? Ok, pronto Basic Crew Ok, pronto Tá faltando o que? Manoel Tune Range Hyper Drive Ah, tá faltando energia Tá Ixi Ah Véi do céu Deixa eu refazer isso aqui Galera Eu tô utilizando Os componentes antigos Velho Explica muita coisa Explica muita, muita, muita coisa Deixa eu refazer isso aqui rapidinho Beleza, galera Agora sim Agora ficou uma nave bem decente A gente vai ter que editar as outras Mas isso aqui tá ok Beleza? Os Fishing Reactor O Arc Burble Tá tudo aqui Maravilhoso Ficou uma nave bem decente Pra ser muito sincero Daria pra ser melhor? Maybe Cara, dá pra colocar até uma arma nela Não vai colocar não Ah, você tá com Do Not Engage? Não Tá com É, exatamente Do Not Engage Quando o inimigo estiver perto Você corre Exatamente isso Perfeito Ok Porque agora Aí's a questão Qual O que que a gente Foi a Miner V1 Acho que foi exatamente ela Deixou editar ela Pode ser até com os bagunhaques Corretos Tá Confio de generante Você tá errado Isso aqui Dá o V2 Tá correto na real Tá com Fishing Reactor Tá Isso aqui Isso aqui tá normal O que a gente fez Com as coisas Que deveriam ser feitas Ok O que mais que a gente fez O Resource Será? Vamos editar ele Deixa eu ver Exato Ele tá com o Basic Reactor Ali e tal Fishing Reactor A gente tira um desse Tem que ter dois Ah, não mudou muita coisa Pra ser muito sincero Não mudou muita coisa A gente vai colocar Os aqui Standard Armor É, realmente não mudou nada Pra ser muito sincero Não mudou nada Duas docas Ele tá com Necreation Center E faltou Commerce aqui, né? Faltou Commerce Eu não vejo exatamente Onde a gente vai colocar O Commerce Mas Commerce aqui É obrigatório Justamente pra diminuir A manutenção disso aqui, né? Ah, talvez um cargo bem? Talvez Tá ok Beleza Acho que eu gosto Dessa nave Do jeito que ela tá Ok Deixa eu dar um save aqui Não Perdão, galera Então isso aqui tá sal Beleza E por último Tá faltando A Colonial Ship Small Fuel Tank Vamos fazer o Fuel Tank Aqui também Vamos lá Basic Perdão Command Center Um cargo Um Crow System A gente coloca aqui Duas células de energia Coloca pelo menos Acho que seria interessante Mas isso por enquanto não Um reator Quer dizer Um coletor Um reator Talvez dois Warp Burble Generator A gente vai colocar uma aqui No seu caso A gente precisa De um Remote Fuel Transfer Isso aqui vai ser importante Adianta colocar mais do que um Vai transferir Fuel mais rápido Mas Rola? Talvez rola Talvez você Inclusive Precisa de mais cargo Por conta disso Declare Perfeito Ok Aí vamos lá Iron Engine Pode ter só Iron Engine Não faz diferença E Deflection Shield Aqui eu quero Standard Armor Nesse lugar aqui Um sensor Essa nave funciona Tem que ter Mining capabilite What? The hell? Why? Small Mining Então Será que ele vai Tancar um Small Mining? Tancou Beleza Qualquer recomendação Tá Tá Essa nave ficou decente Ficou decente Então Fuel Tank Beleza Provavelmente a gente vai fazer Alguma delas Pra adicionar Na nossa fronta Tá certo? Deixa eu até pedir Aqui Vamos lá Eu gostaria de vir Oh Deus Eu nunca acerto O lugar de construir Não O lugar de construir Aqui Pronto Fuel Tank Eu quero Uma navezinha De Fuel Tank Nós vamos Já dar poxês Nela Tá ótimo Além disso Eu gostaria De mais algumas Naves de exploração Pera Quantas naves de exploração Eu tenho nesse momento Vamos olhar galera Porque não adianta Ir Gopi Go Home Também Aqui Tenho 22 Não posso fazer 2 Acho que eu vejo A gente fazendo Mais 2 Aqui Vamos lá Eu quero Duas naves de exploração Mais uma de construção Tá ótimo Dá poxês Isso aí tudo Perfeito Por enquanto Tá ok Foi muita modificação Que nós fizemos Mas são modificações Que valem a pena Galera São modificações Que fazem sentido Pra gente Não Eu já mandei fazer O que eu queria fazer Então não vou me preocupar Com isso Deixa eu ver Aqui no chip design Rapidinho de novo Eu quero olhar Uma parada Eu não tenho O medium Space port Só tenho o small Se eu vier Editar ele aqui Ele só tá Com uma construction yard Eu consigo colocar Duas não Enquanto isso aqui Não ficar pronto Realmente a gente Não consegue colocar Duas Então Eu vou aumentar A velocidade E deixar as coisas Acontecer Não tenho o que fazer Entendeu Não tenho o que fazer Deixa eu ver Isso aqui A produção Detectou os itens Aqui Tá bom Da desmiss Da desmiss Da desmiss Deixa eu ver O que você tá fazendo Tá indo construir Ainda o bagulho Ex ali Tá ok Eu preciso Construir uma Uma nave De construção Que eu vou deixar Ela manual Pra que eu controle Ela Porque Tem um monte de coisa Que a gente precisa fazer E eu estou sem Nave de construção Todas estão Estão ocupadas Fazendo alguma coisa Tá vendo Tá ruim E tem 0% 0% 0% Tem alguma que tá Sem missão Não Todas estão Com alguma missão Ok Todas estão Fazendo alguma coisa Tá bom Ok Opa Construction Yard Small Space Port Isso é lindo Isso é lindo A gente tá com um Basic Metral System Que vai ser maravilhoso A gente quer Inclusive Que isso aqui Seja mais rápido Depois vai vir System Patrol Acho que é meio que isso Mesmo que a gente precisa Ah tem um esquema De recriação A gente poderia melhorar A gente poderia melhorar 1% só De melhoria Nem faz Ah Mas aumenta a recriação De fato Ok Tá Eu acho que depois disso A gente precisa melhorar Os sensores Dos nossos Surveys O problema é que eu não me lembro A diferença deles Só um segundo pessoal Deixa eu olhar isso aqui Isso que é importante Beleza galera Eu mexi bastante aqui Na nossa Nossa árvore de pesquisa Então deixa ela acontecendo O que eu vou fazer De verdade É ficar de olho Você tá construindo Um resort station Aqui Vamos sentar Ah não Você chegou aqui agora Você ainda vai começar A construir É sério isso Porra meu Tá enrolando hein Inclusive aumentar Sua velocidade Que eu vou ver Se vai mais rápido Porque tá feio o negócio Nossa Nova nave de exploração O que que foi Ah Tá bom Vamos sentar isso aí Deu um Sistema de mapa ali Tem um outro Querendo lidar também Vamos aceitar A gente tem uma grana Vamos aproveitar isso Aproveitar isso Não quero gastar Toda minha grana nisso Mas por enquanto Tá ok Você já tá manual Então beleza Então faz isso aí Depois a gente vê O restante O que que tá acontecendo O que que a gente detectou aqui Agora os recursos E um não detectado ainda O server aqui Não tá dos melhores Tá ok Deixa eu olhar uma parada Como é que tá a força Das nossas naves Cara aumentou bastante Né Nossa frota agora Eu tenho 718 de força Tá vendo Ah não Aumentou bastante Por causa dessa nave Nossa As escorts ainda são horríveis Ok Na base protegida Pera 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 Meu Deus Pera Não quero Estou sendo atacado Em algum lugar Aonde Adoraria saber aonde Lá na frente Estou sendo atacado aqui pelo quê? Uma plataforma reforçada aqui De quem que é essa plataforma? Eu não sei de quem é Elas são bem fortes Ligas de passagem Ou seja Não vai enrolar Trabalhar com isso aqui Simplesmente não vai Então dá desmise nisso aqui Desmise nisso aqui Mad Call Sister Maravilhoso A gente vai trabalhar com ele Nossa nova nave de exploração Está pronta Ok E isso aqui foi o quê? A gente terminou de olhar O que que era Perfeito Beleza Então vamos lá Então System Patrol Para a gente ter fragatas Cadê ela? Está aqui Vamos ativar isso aqui E tentar aumentar a velocidade Que a gente pesquisa isso aqui Por enquanto está tranquilo Deixa eu ver inclusive Como é que está nossos investimentos É sempre importante a gente olhar Beleza Como é que está a pesquisa? Está ok Beleza A gente quer construir mais pesquisas? Com certeza Com certeza New ship Overbase Por enquanto é isso Eu não quero De novo Eu estou me segurando muito Para não construir um monte de nave de construção aqui Vou ser muito sincero Porque eu sei E daqui a pouco As naves de construção Elas ficam sem ter o que fazer Novo espião Legal Vou dar uma olhada nele aqui Por enquanto ele não tem treinta nenhuma Não acredito que ele conseguiria Roubar alguma coisa decente Por exemplo Research Information 23% 23% Opa Talvez daqui a gente consiga roubar alguma coisa Dos Freelinar Guild Tá Prentemente os Freelinar Guild Eles são um pouco mais fáceis de pegar qualquer coisa Vamos lá Tem alguma coisa que tem uma chance maior do que isso Tem de 84% Por exemplo Tractor Beans Tá bom Vai lá Tractor Beans 84% Me parece uma boa ideia Vou colocar esse cara aqui no manual Você por enquanto ainda não tem nenhuma habilidade Tá Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Dá desmisa aqui Perfeito Esse barulho da galera chegando tá Com o Hyperdrive Lá no Hyperdrive Deixa eu olhar uma parada Porque bateu um Bateu uma dúvida aqui Nossa Na mineradora média Ela tá com o Hyperdrive correto Não tá Véi do céu What the hell Era isso aqui que eu tinha que ter arrumado E eu não arrumei Tá Ainda bem que Ainda não foi feito nenhuma Ninguém fez nenhuma dela Ainda bem Porque senão Não tá nem com o Hyperdrive Errado Ok Beleza Agora tá com o correto Yay A gente tá quase pronto aqui com Um esquema de patrulha Opa Quem são esses caras Hello there Agora sim né É um cara que Tá meio bravão comigo Tá piorando a nossa relação Não sei exatamente porquê Mas aparentemente Tá piorando Não gosta muito de mim Ahn Ué porquê Tecnocrancy What the hell Eles realmente não gostam de mim Deixa eu dar uma grana aqui Pra ele tão ambilão aí O que você acha sobre isso Nada né Tá com 73 de research output A gente tá com um pouquinho melhor né Com 100 Dá pra fazer melhor até Eu acho Mas enfim Visualiza Investiga isso aí Eu desmissi Essa galera Essa galera tá falando Trem Aí Nós temos fragatas Finalmente Acho que sim E aqui né Deve um milão pra ele Ok Vamos aqui Deixa eu pagar o custo Isso aqui Sempre diminuiu na metade A gente tem grana Exatamente pra isso Só que agora também A gente pode brincar Com as nossas fragatas Então vamos fazer isso The new Freegate Vamos criar manualmente Isso aqui Vamos lá Olha só Basic commander Com certeza Crew Na real Vamos colocar o crew depois Vamos colocar aqui Um cargo bem Duas células de combustível Recreation center Se der A gente vai colocar Só que não é exatamente Nesse lugar aqui Que a gente quer economizar isso Vamos colocar aqui Um energy collector Reator de fissão Provavelmente Nós vamos precisar de dois Eu quero Um arcoburble generator Por enquanto é isso Daí aqui A gente quer Dois ions engines E um direcional thruster É importantíssimo Dá pra colocar mais um? Essa aqui é uma fragata Até rápida Eu diria Pera A gente não tem fragata melhor não Vou cancelar isso aqui pessoal Pera aí Other than new Pior que não A gente só tem essa fragata mesmo Eu tô achando ela muito lotada De motor saca Mas tudo bem Vamos lá de novo Então command center Cargo bem Tela de combustível Crew Combustível Um dois Talvez espaço pra um terceiro Se der Legal Daí Energy collector Isso é um reactor E drive Beleza Dois ion engines Dois direcional thruster Dá pra colocar um terceiro? Não dá Esse terceiro aqui nunca dá pra colocar nada Eu não sei exatamente porquê Não me lembro Armas Vamos colocar aqui Duas armas médias ali Tá ótimo Shield Um shield E um Uma armadurinha Pessoa de proximidade Docking bay? Why? Por que nós colocaríamos Docking bay em você? Sinceramente Não sei Vou colocar outro reactor aqui Porque foi pouco Dei um energy collector aqui Tá falando que tá mais lerdo Do que as outras Isso tá ok Só que eu realmente Não estou entendendo Pessoal O porquê Que ela tem docking bay Ah! Tudo bem Isso aqui é pra colocar Angar Tá bom Ok, ok, ok Gotcha Gotcha Beleza Ok, ok, ok Muito bom Dá pra colocar mais uma célula de combustível Imagino eu Uma célula de combustível Que não fica ruim Ok Isso aqui consegue ir mais longe ainda Acho que aqui tá tranquilo Dá pra colocar Mas se der Tá ótimo Vamos colocar alguns torpedos aqui Será? Será que dá? Não vai dar Passa um pouquinho Não muito Mas passa um pouquinho Vamos utilizar só Um particular bem aí mesmo Acho que tá ok Tá, então isso aqui é a nossa free gate Perfeito, né? E... E tá ótimo Já é uma nave decente Peraí Engagement range Same system Ok Record targets É, isso aqui tá Normal Não quero mexer nisso aqui não Legal Então temos as fragatas aí São naves melhoradas Naves Nossas naves militares melhoradas Deixa eu só editar uma coisa aqui Deixa eu só editar uma coisa aqui A gente já tá com V2 Ok É isso não Beleza, ok Então o que nós vamos fazer, galera? Vamos construir algumas aqui Cadê? Foi o tank Free gate Exatamente o certo Uma, duas, três Três aqui Constrói três aqui também Uma, duas, três Perfeito, ok Deixa isso aí acontecer, né? Assim nós vamos ficar militarmente Muito melhor Muito melhor Ahn Eu esqueci de olhar Quanto que custa a manutenção Daqueles, daqueles bagulhos As fragatas Elas estão custando aqui 194 Não é uma manutenção tão grande Ela é bem mais cara Pra se fazer ela Tá? Ela é bem mais cara Mas O restante não Tá Agora Os resorts estão aparecendo Antes não estavam Não sei exatamente por que Ahn Isso Cara, eu nunca lembro Dos resorts Tem um lugar aqui Que eles ficavam Pra gente simplesmente Construir eles Deixa eu achar galera Só um segundo Pronto, bem aqui ó New resort location Tá vendo? Então Sim Já vamos Construir resorts Em todos os lugares Porque isso aqui vai Aumentar ainda mais A grana que a gente Tá gerando Então Não tem exatamente por que Cara, isso aqui é o que? Narata incense Tem bagulhos aqui Pra gente minerar Meu Deus Tem muita coisa pra gente fazer Vamos lá Eu quero Prioridade Ok Que ele tá me setando Aqui como prioridade Pode ser Isso aqui é polímero Somente Isso aqui é o que? É carbonite Carbonite eventualmente Eu vou precisar Então já vou marcar Esses caras também Silicon Eu acho que eu não tenho Lugar pra pegar Silicon Então já vou marcar isso Tem mais alguma coisa Que a gente achou Não me parece Todo restante é aço E outras trinqueiras Desse tipo É exatamente isso Ok Tem algum lugar Que eu conseguiria Pegar muito aço Junto Não me parece É não me parece O resto ele tá ok Ok Beleza ok Ah Tão fazendo Energia de torpedo Apples Que é muito bom Nova nave de construção Ok Não tem problema Tem muita coisa pra ser construída Então tudo bem A gente tem mais uma Opa Você tá me vendendo alguma coisa Não Deixa eu olhar aqui Cara a gente é muito ruim De De Relação Muito 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 ruim Seria maravilhoso Ter mais embaixadores Mas simplesmente não temos Esse cara Tá tentando melhorar A relação com esses caras aqui Será que esses caras Já gostam de mim Sinceramente não sei Deixa eu ver Gosta Tá gostando Tá em 10 Agora Vamos falar com eles Tratado Tem que melhorar em mais 15 Eu tenho que estar em mais 10 Pra gente fazer um tratado Com eles Ok Enfim Tem que esperar A gente tá melhorando A relação com eles Mas tem que esperar Esse embaixador ali Não tá fazendo Milagre né Colônia Happiness Colônia Corruption Reduction E Diplomacy Maravilhoso É um belíssimo cara Parabéns Tá então Tamo com o Torpedo aí Agora a gente vai fazer A melhoria nos Shields E essa melhoria aqui É muito Insanamente importante Uou Preciso de 70k Pra melhorar ela Pra dar Crash Então vamos esperar Aqui a gente ter uma grana Agora Dá um desmiso aqui Perfeito Dá um mole O que eu pesquisei O que eu pesquisei Enferno de Torpedo Ok Enferno de Torpedo Isso é pesquisado automático É melhorado automático Perdão Deixa eu olhar aqui galera Confesso que eu não me lembro Isso aqui é o V2 de alguma coisa Não é Epsilon Torpedo Isso aqui é Plasma Torpedo Tá Então a gente tem que atualizar Todas as naves que utilizam isso Vamos lá galera Vamos fazer isso Infelizmente tem que fazer isso Tá No caso No caso vão ser só naves militares Pode ser base Talvez algumas bases Tenham isso Deixa eu ver Tem Torpedo Tem Definitivamente tem Então dá upgrade Só de melhorar os Torpedo Sinceramente já vale a pena Dar upgrade Nessas coisas O problema é que ela ficou grande Oh no Tá A gente vai ter que tirar Alguma coisinha de você O que que a gente vai tirar O sensor de proximidade Talvez 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 Tiremos o sensor de proximidade De você Eu não vejo outra coisa Tirar de você não É uma porcaria Talvez Hum Talvez Célula de combustível Vou tirar uma célula Vou tirar uma célula Perfeito SSP Vamos dar um upgrade nele também Até porque falta O esquema médico nele Você tá com 750 ainda What the hell Pera Tem alguma coisa errada Deixa eu entender O que que tá acontecendo aqui Galera Só um segundo Tá pessoal Tô olhando aqui Por algum motivo Esse Small Space Port Não dá pra atualizar ele Pra esse Eu não sei exatamente porquê Mas não dá Tá Eu tô vindo aqui No meu Small Space Port Daí eu dou um upgrade nele aqui E ele Simplesmente não pega o novo Isso é uma porcaria Tá É uma porcaria Então Eu inclusive Já vou colocar isso aqui Como Desativado E eu vou adicionar um novo Aqui E a gente vai adicionar Simplesmente Esse Small Space Port Aqui Eu não sei exatamente Porquê galera Mas tudo bem Ilis do arilis Deixa eu criar Esse design aqui Isso aqui vai ser O meu novo Small Space SSP SSP1 Pronto Ok Vamos lá Base Command Center Vamos conseguir do zero Infelizmente tem que ser Vamos colocar o Research Lab Aqui Ele só tem espaço pra um Exato Ele só tem espaço pra um Tá tranquilo Então Daí vamos colocar aqui Dois cargo bens O Anticenter já foi Vamos colocar um crew Talvez a gente tenha Colocar mais Duas células de combustível Isso tá ok Medical Center Recreation Center Commerce Center Coloca o Commerce Center Aqui Perfeito E daí Nós vamos colocar aqui Energy Collector Provavelmente vamos precisar De dois Neto de fissão Provavelmente a gente vai precisar De dois Daí vamos lá Eu quero aqui Escudos 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 E armaduras Perfeito Daí eu quero armas Importante isso de armas Colocar essas médias aqui mesmo Torpedo e Particle Bens Tá bom Tem você Ó lá O Torpedo Ele tem a distância Maior do que o Particle Não é isso? Então range Mil Mil e seiscentos Exato Tá Então O Torpedo Eu vou colocar aqui E aqui E Particle Bens Eu vou colocar um médio Eu consigo colocar um de cada lado Eu acho que não Talvez consiga Talvez consiga Ele tá reclamando aqui de Crew Tá faltando Crew Então vamos lá Basic Crew System Vamos botar aqui Pai do céu Você ficou lá atrás Sério Ah Deixa eu arrumar isso aqui Beleza galera Construí ele aqui Deu um tempinho Pra eu refitar ele Da maneira que eu gostaria Mas Ficou decente Esse aqui é um Medium Space Port Agora Apesar dele ser Assim Ainda Home For Home Isto ok For Naris Home For Home Tá correto Esse design aqui Ok Então tá ótimo Isso aqui é um Medium Space Port A gente já fez ele Eu vou começar a utilizar Esse cara agora Eu vou utilizar os outros Ele tem basicamente Tudo que a gente quer O grande problema É o seguinte Build New Ship Eu gostaria de construir Aqui um New Eu nem consigo Né Search Station Build Tank Prygate Builder Explorator Como que eu construiria Agora O Space Port Correto Né Essa questão Ah Deu Deu pra dar um refit Ok Ele Deu um refit Que a gente precisa Maravilhoso Então esse cara aqui Vai conseguir dar um refit Que a gente precisa Ele vai se tornar um Space Port Assim Na real Ele não vai mudar O tamanho Eu simplesmente chamei Ele de Medium Ali Ok Tá desenvolvendo isso aqui Tá ótimo Pode completar Construção dessa nave Pode ser uma nave Decente pra gente recuperar Então tudo bem E tá ótimo Né Legal galera Tem uma nave aqui Salvo engano Que ela tá parada Olha só Deixa eu colocar ela Automática de novo Na real Autobuilding Exatamente Research Estations Autobuilding Research Exato Autobuilding Research Por que? Porque tem um monte De Research Station Pra gente construir Pelo menos que eu tinha mandado Né Certo? Não tinha? What the hell? Aparentemente não tinha Ok A gente já vai fazer isso Então Tá ótimo Deixa eu só clicar em Você que tava parada De novo Deixa eu achar o lugar Que a gente queria fazer Um negócio de estação De pesquisa Galera Só um segundo Ah galera Eu tô vendo Que a gente ainda não fez Retrofit nela Então vamos fazer Retrofit nela Aqui rapidão Vou esperar essa nave Fazer o Retrofit Depois que ela fizer o Retrofit A gente manda ela Fazer o que ela tem que fazer Não é você inclusive Já entrou aqui dentro Tá chegando né O que é isso? Achamos a coluna Independente da gente Pera Isso é bom Na real Não é? Yes Eles nos amam Free Trade Agreement Yes Boa demais Cara Sabe o que isso significa? Eu quero saber onde você tá Cadê você? Mostra você Vem Cadê você? Tá real Ó Deus Cadê você? Vocês estão aqui em cima Tá Pera 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 O planeta de vocês é interessante Pra gente Qualidade 48% Ok 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 Chance de colonizar 100% Maravilhoso galera A gente só precisa da nossa nave De colonização Pera aí Pera aí Eu quero que você seja Exatamente depois dos escudos Vai ser maravilhoso isso Talvez Talvez antes Talvez antes Talvez Talvez antes Talvez antes Antes faz sentido Antes faz sentido Vamos começar isso aqui Vamos começar a pesquisar isso aqui Começou? Beleza Deixa eu ver se eu consigo Quebrar isso aqui Consigo pagar pra andar mais rápido Consigo 1.42 anos Vai para 200 e poucos dias Yes Nossa primeira colônia Maravilhoso galera Maravilhoso tá Maravilhoso O que que é isso Não Não quero Eu não posso gastar dinheiro Com essas coisas agora Isso Tem alguma coisa desconhecida aqui Isso aqui tem bônus location Tem mas a gente não sabe o que é Ainda Wheel tank Beleza Nesse lugar aqui Beleza Deixa eu vir aqui nas naves rapidinho Galera Vamos lá O cara Todo mundo que não está Fleet Exatamente As caras aqui estão sem fleet Tá vendo? Não Vocês estão na fleet É aqui né Esses caras aqui não estão Você 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 Guarda Essa dói Numa incêndio Ota Real Que nave é essa? Que nave é essa? Minha fragata é só 27 Você tá zoando É sério isso? Tipo minha escort é 26 Minha fragata é 27 Porra Aí deu uma quebrada nas pernas né Aí deu uma quebrada nas pernas Mas vamos lá Aí deu aquela desanimada Aí deu aquela desanimada Que raio de motivo eu não tô conseguindo selecionar esses caras todos Você tá saindo da construction Vamos lá Deixa eu fazer isso aqui Eu queria ter um jeito de selecionar todas essas nada Que não tá no fleet Pronto Ok Vamos lá Você Eu quero justamente que você se junte a second fleet Quero todo mundo na second fleet Você A gente tem um botão aqui pra gente apertar né Join second fleet Join second fleet Join second Join second Join second Certo? Beleza Então second fleet agora tem 3 naves Isso tá ok Um monte de nave Inútil ainda Velho eu não acredito que isso aqui só tem 27 de strength Cara é nada É literalmente nada É tipo horrível Horroroso Terrível Ok Não precisa dos saltos aí de coisa né Mas legal A gente vai colonizar Cara muito 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 bom Com certeza Vai ser um belíssimo lugar de colonização pra gente No próximo episódio Provavelmente Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso nesse episódio não As coisas estão piorando Minha relação com vocês Ou se eu vou negociar alguma coisa aqui Quer me entregar alguma coisa? Não sem grana Em especial no cash Mas você quer 5 milhões de preço Acho que daí fica meio caro Só um pouco caro De pagar Tem uma ruína aqui Tá mas eu não posso dar dinheiro por isso Sorry Por enquanto ainda não posso Todo mundo aqui Dá Refill A gente precisa dar Refill Eu vou declinar As coisas aqui tá ok Beleza Vamos ver aqui Quero ver justamente que eles não estão em uma frota Todo mundo tá em frota né Tranquilo Ok Legal Então Então tem isso né Tá aumentando o poder militar da nossa frota Isso tá ok Achamos algumas coiseiras aqui Deixa eu ver aonde Tá Nocan Legs e Vodcom Definitivamente queremos minerar isso Deixa eu já até colocar aqui pra não esquecer depois Cadê? Ainda não apareceu aqui pra mim Vai saber por que não Isso aqui é um Desmiss e desmiss e desmiss Isso Breakthrough Reparar o cruzador Ele Iron Weapons Tá bom a gente aprendeu isso Maravilhoso Tecnologia gratuita Enquanto a gente tava fazendo qualquer coisa Muito bom Na real Na real Ainda desmiss isso aqui Isso aqui é o que? Um planetinho aqui com 43% Isso aqui é Grassland Economic Development E Alguns outros bônus ali Tá tranquilo né Cara, por que que não aparece os lugares de pesquisa Que os potenciais lugares Sinceramente não entendo Porque eu tenho quase certeza que tem mais lugares que a gente conseguiria fazer alguma coisa Inclusive Isso aqui não tá dos melhores A gente vai ter que diminuir um pouquinho a grana aqui Vamos diminuir aqui ainda mais a grana que a gente tá pegando Porque a gente tem que investir mais em Em pesquisa aqui né Não é isso? Vamos dessa forma aqui E daí eu aproveito todos os pontos aqui de pesquisa Nossa pesquisa não tá ruim Poderia ser melhor? Eu sinceramente acho que poderia Uh, tem silicone Legal, ok Belezura galera Belezura Tão progredindo né O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio E Deixa eu analisar aqui melhor o que que tá acontecendo Pra gente saber o que que a gente vai fazer Tomar as próximas decisões, tá bom? Mais pra eu ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau, tchau